A CIDADE NO BRASIL 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 O SUCESSO DO FLAMENCO É MUITO MAIS IMPORTANTE O SUCESSO DE CADA UM DE LOS O SUCESSO DO FLAMENCO É O NOSSO SUCESSO É A NOSSA LIBREA É A NOSSA RECOMPENSA A CIDADE NO BRASIL 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 ESTA CANITA Ela serveia para estar vós ao Presidente desde 1936 O Eduardo usou de um antes sabe como é Boa noite. 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 Aplausos 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 O vice-presidente Anianças, employee health Aplausos O vice-presidente de Futebol, Lado Godzinho O vice-presidente de Flagar, Alberto de Taquemota Ainda não chegou vice-presidente de futebol Flávio Godinho, por favor Oh, 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 queremos jogador Oh, 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 queremos jogador Oh, 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 queremos jogador O vice-presidente do gabinete da presidência, Plínio Augusto Zé Papinho O vice-presidente do gabinete da presidência, Plínio Augusto Zé Papinho Aplausos 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 O vice-presidente do patrimônio, Alexandre Trova Aplausos 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 E aí, todo mundo deu um pijão Sabe por que? Sabe por que todo mundo chuta? As flores Que o rubro negro é assim, destrói flores, galera Negócio de fogo O rubro negro destrói fogo, atropela Nossa, por cima Por isso que não fica um jainho ali em pé O vice-presidente de Procuradoria Geral, Flávio Guilherme Está viajando, não pode comparecer O vice-presidente de relações externas A célula... Coração, assim, de tocar na tela Toca na tela e manda coraçãozinho pra mim O vice-presidente de tempo Geralmente de fogo Gente, desapega do Beltran Vocês me desapegam do Daniel Gente, peraí Só um sustentinho, galera Vou fazer uma coisa aqui Gente, Cris vim de jogo e Tulio Estão aqui, tweetando direto Por favor, arrumam o anho Arroba feita de jogo E o arroba poeta Tulio Que estão aqui copiando No vendo tudo, tá bom? Valeu, galera Vamos virar de novo, tá? Beijo Gente, Cris vim de jogo e Tulio Estão aqui, tweetando direto Por favor, arrumam o anho Arroba feita de jogo E o arroba poeta Tulio Que estamos aqui copiando No vendo tudo, tá bom? Valeu, galera Vamos virar de novo, tá? Beijo Olha o Lízes ali Vice-Presidente da Secretaria Edmilson Siqueira Marejão, Marejão Pé Eu não vou levantar essa flor não, gente O Bruno Nevo destrói flores Vocês não sabem disso? O destino da flor é cair O destino de flor é cair Fica caído Eu falei, não O destino de flor é ficar caído Série B, Série C Por fim, o vice-presidente Estético Magêna da Informação Luiz Felipe Teixeira O destino de flor é cair 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 Vou passar a palavra ao vice-presidente geral E o destino de flor é cair O destino de flor é cair fazendo da nossa história a mais linda do mundo quero agradecer a Paz por sua placa a CBI a Cineo Sinergia pelo apoio e a todos os presidentes de poder que compartilham o labor do nosso dia a dia finalizo dizendo antes de dizer também a todos os presidentes do grupo de legado do Flamengo que muito prestar o serviço ao clube e que sempre nos ajuda com seus conselhos só não vou humilhar para não correr o risco de esquecer nome por nome finalizo dizendo, nada resiste ao trabalho, presidente conte comigo, Flamengo estou à disposição, vamos à luta obrigado e sinto muito o orgulho vou pedir que o presidente do ar com a beira de mel vocês façam osso da balada boa noite a todos colegas de mesa companheiros da administração do LURB do presidente do Enemérico da ex-presidente do governo da minha família com muita alegria do governo da minha família com muita alegria que eu após três anos volto aqui esse salão para mais um contrato na presidência do Flamengo sempre ao lado desse grupo aqui de grande controleiros com quem é sempre um prazer trabalhar pelo lado dos nossos melhores prazer e mal não é segredo pra ninguém que há três anos o Flamengo vivia uma crise que exigia uma ação urgente e decisiva três anos atrás no discurso de pós eu deixei ele claro que a recuperação das finanças e da credibilidade do clube iria existir uma nova postura iria existir também sacrifícios na esfera esportiva e social com o apoio e a compreensão uma paciência de todos vocês sólidos com os servidores torcedores nós encontramos um programa de ajuste que compreendeu o aumento da receita como o Rodrigo aqui já colocou redução das despesas esforço constante para morrar compromissos assumidos respeitar a gestação orçamentária e mudar nossa postura em relação ao governo primeiro com a celebração de um acordo dramático com a procuradoria da fazenda nacional e depois com o trabalho de população de acompanhamento da tramitação da lei do Profute pelo qual nós com o proleiro deveremos sempre agradecer ao trabalho incansável do deputado do Dr. Jardim que o honra hoje é uma conquista para vocês o efeito desse trabalho é o Profute de Tchere é uma coisa que vai ficar para sempre para nós aqui é uma conquista nossa aqui que não vai se apagar graças a esse esforço que todos nós passou a ser respeitado pelo mundo cidadão que a ser motivo de orgulho e a dar exemplo aos nossos 40 milhões de torcedores hoje nós temos também a marca mais valiosa do esporte brasileiro e podemos dar segurança a qualquer parceiro de que não representaremos qualquer risco seja comercial seja reputacional a quem quer tivesse a se associar ao Flamengo associar a sua marca a marca do Flamengo graças a esse nosso processo de recuperação e ao trabalho muito bom nós estamos resgatando o nosso esporte onímpico que não gerava receitas próprias e que apresentava o déficit ou caixa projetada em 2013 em 2018 melhorando hoje graças às leis de incentivo ao esporte aos recursos das loterias que é um projeto anjo da barra faço aqui um parênteses até dia 28 todo mundo ainda tem tempo de aplicar na anjo da barra 6% dos servidores que devido que a gente não esqueça e graças a tudo isso nós dobramos o orçamento do esporte olímpico e hoje somos autossuficientes aos poucos a gente vai mudando a cara do mundo reformando o campo de futebol os futebols oficiais os três ginásios um dos quais a gente vai pegar fogo do jogo salas de musculação estamos muito perto de conseguir um sonho que é a aprovação da construção da nossa arena que onde vai jogar o nosso basquete campeão do mundo campeão das amérias tetra campeão nacional além do vôlei futsal etc a piscina a piscina que nós tivemos que intervirá por ponto de vazamento de risco de segurança já está aí no porto provavelmente daqui a uns dois meses nós já vamos estar dolando nela e o futebol que é abaixando todos nós que foi tão sacrificado por esse processo de ajustes ele tem hoje excelentes perspectivas e representa nosso grande desafio para o novo treino são programados em investimentos para qualificar o nosso elemento e para adotar um diante das condições de desenvolver todo o seu potencial em 2016 nós vamos concluir o modo profissional do centro de treinamento de nove ao ao e ao fim do triênio nós vamos terminar o modo destinado a base por falar em base do investimento na base para investimento no longo prazo que o mundo sabe a gente investe agora para colher os frutos daqui a pouco ele vai continuar a ser priorizado afinal nada é mais importante do que recuperar da competência na formação de atletas que nós tínhamos no passado e que nos levou a ser referente de qualidade internacional e nos deu os nossos mais importantes títulos inclusive o campeão do mundo como presidente do último da dinamida com o último merece destaque também nossos investimentos no centro de treinamento de mercado na área de excelência e performance tudo isso para fazer o nosso time performar dentro do mundo no entanto gente os nossos desafios nos próximos anos não estamos imitados das ações internas assim como a delicada situação financeira com que tivemos que conviver no passado e que foi nosso grande desafio nesse primeiro mandato o esporte brasileiro vive hoje com uma crise sem precedência que obrigatoriamente condiciona a postura que devemos adotar em relação ao que acontece no nosso entorno é imperioso é imperioso que deixemos claro que não abriremos mão de lutar pela transparência pela integridade pela governança das entidades e pelo respeito ao torcedor e ao contribuinte nessa luta nós estaremos como se estivemos aberto e trocada apanharemos incondicionalmente no respeito ao direito de defesa de quem quer que seja mas seremos sempre firmes e propositivos na defesa dos nossos princípios e valores da mesma forma com que continuaremos a externar o nosso encontro com o risco a nossa indignação pelo nosso depósito ao direito de creio do qual a gente está muito quietinha já tudo bem aqui no final tá bom comentem por favor o discurso do presidente quando eu sabia que nós vamos nos provar nem nos deixar intimidar para ameadas e responsáveis nós sabemos que existem vários interesses de novo jamais abandonamos nem com as parceiras nós também temos plena consciência de que há momentos seguindo o enfrentamento da necessidade especialmente quando a razão está do nosso lado nós estamos com a razão que quem estiver conosco estará no caminho sempre para encerrar a gente mais uma vez queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você e agradecer muito a minha família se não fossem eles eu não teria suportado não teria conseguido atravessar esses três anos nem esse processo de jornal desgastante agradecer a todos os meus amigos que estão aqui e a esse team esse dream team aqui que vai fazer com que os próximos três anos além de muito produtivo sejam extremamente prazerosos trabalhar com um amigo é muito bom trabalhar pelo Flamengo é muito melhor trabalhar com um amigo pelo Flamengo não tem preço gente muito obrigado do Flamengo vamos lá aplausos 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 Antes de encerrar, eu gostaria de pedir ao Guerra de Morte, nosso parceiro, que vem aqui para cumprimentar, para que a gente possa cumprimentar o senhor Guerra. Hoje, realmente, é da doar, né? Para encerrar, eu gostaria de encerrar o sábado de novo. Parabéns, presidente. Parabéns, presidente.